Tivemos uma semana agitada na UEMIX, eu vou trazer todos os detalhes pra vocês Porque eles vão lançar muitas novidades, como a UEMIX Pay, a UEMIX Buyback Também aí vão terminar com alguns serviços do Reflect Token Eu preciso trazer esses detalhes pra vocês, já que eu trouxe muito conteúdo de Reflect Eles vão lançar algumas coisas novas no sistema da UEMIX Play também E muitos outros jogos, acabou o serviço, será que é o fim da UEMIX? E por que eu digo isso? Porque muitos dos jogos que estavam planejados pra ela, foi pra Imutable E agora, como é que vai ficar a UEMIX com todas essas novidades? Então salve escamadinho, se inscreve no meu canal, soca o dedão no like Porque só aqui você vai ver tudo da UEMIX Play e de todas as outras blockchain e gamify que tem por aí E bora na telinha do computador pra você ver mais esse super vídeo, galera Então tivemos aí o UEMIX Day, onde ela trouxe todas as novidades dela, tá? Eu já separei aqui os anúncios mais importantes pra gente comentar Pra você entender Eu estava aguardando eles lançarem todos os detalhes, por quê? O UEMIX Day aconteceu no dia 15 Mas como a gente já conhece a UEMIX, cara, ela faz alguma notificação importante E depois de alguns dias ela vai atropelando os assuntos e mandando mais informação pra galera Então agora que a gente já reuniu todas essas informações Passei o dia aqui lendo tudo o que eles postaram Eu vou trazer aí todas as atualizações pra vocês com os meus comentários Porque tem coisa aqui, cara, que não vai fazer muito sentido pra você não Mas a gente vai debater isso daí E primeiro de tudo, cara Três, nessa página aqui, quatro jogos da UEMIX com serviço terminado Página seguinte Um, dois, três, quatro Mais quatro jogos com serviço terminado Então já são oito jogos da UEMIX aí Que já deu tchauzinho E, cara, fica até difícil você confiar que os próximos jogos dela Você vai ali fazer algum tipo de investimento E depois esse jogo do nada fecha E a gente vê que ela perdeu muitos jogos dela pra Imutable, tá? Como Call of... Call of Void que foi pra Imutable O próprio Fainoura Séries lá Que é dois joguinhos do Fainoura que eu já trouxe o vídeo aqui pra vocês Foi pra Imutable Então se você for no meu YouTube escrever Fainoura Você vai ver aí esse jogo E se você clicar e escrever aqui também Call of Void Call of Void Você também vai ver informações desse jogo, tá? E eles, pelo que eu entendi, abandonaram aí A criação desses jogos dentro da UEMIX E tem alguns detalhes importantes que eu tenho que trazer pra vocês aí Que eles atualizaram no UEMIX Day E que é de suma importância você saber que isso vai de encontro Ao que eu disse aí dos investimentos Como que você acha que se você investir ali agora O UEMIX que eles estão pensando em colocar a forma de pagamento pro UEMIX Como que você se sente colocando até mesmo os seus UEMIX nesses jogos E eles podem ser um dos oito aí seguintes que vai declarar falência Então fica difícil você aí acreditar, né? A longo prazo também nisso Então vamos lá, ó No UEMIX Days mostramos mudanças significativas Que inaugurarão uma nova era do UEMIX Os destaques incluem o UEMIX Pay, como eu comentei Uma próxima programação de jogos Aí você acha Nossa, é jogo pra caramba Calma, calma jovem padawan Que eu vou te mostrar Novas publicações e atualizações da UEPublic Mergulhe no vídeo Aí eles tem o vídeo aqui Eu vou deixar no comentário fixado Pra você ver o vídeo full E aí você coloca a legendinha lá no vídeo Primeiro de tudo Pagamento com o UEMIX O UEMIX Pay apresenta um novo método de pagamento Para comprar vários conteúdos de jogos com o UEMIX Visando solidificar o UEMIX como um token de utilidade robusto Planejado para ser lançado no segundo semestre desse ano A integração do UEMIX Pay nos principais jogos do UEMIX Play Impulsionará a maior utilidade e demanda pelo UEMIX Cara, eles estão aqui num sonho muito belo Sim, eles vão dar mais utilidades aí com o UEMIX Pay A gente vai poder pagar as coisas com o UEMIX Pay Mas será que a galera vai ter vontade De comprar as coisas mesmo utilizando o UEMIX Pay? E se eles colocarem o UEMIX Pay E também colocarem a compra por real Por Fiat Ai, Cachuca, o que é Fiat? Jovem Padawan, se você vir aqui no meu YouTube Início Você vai procurar a seguinte playlist Jogador Web 3 Iniciante Aqui eu te ensino tudo sobre a Web 3 E tem uma super aula do que é NFT, Digital Asset, Token, Criptomoeda E nessa super aula aqui de 56 minutos Eu também te ensino o que é as moedas Fiat, tá? E depois você pode assistir uma super aula de 50 minutos Sobre o Wallet aqui também Então, será que vai ter esse tipo de incentivo? Porque a gente já viu vários projetos Que quando coloca pagamento pelo token Ele vai lá e mete o pagamento pelo dinheiro Com mais vantagem do que pagamento pelo token Tipo assim, cara, eu tô colocando aqui a utilização do token como pagamento Mas olha, compra aqui me dando o seu dinheirinho Que você vai ter muito mais benefício, tá? Você vai sair ganhando Você comprando por aqui com o seu dinheiro Você pega 100 diamantes Se você usar ali o seu EMIX Você só vai pegar 80 É óbvio que a galera vai comprar o que vem sem, né, cara? Então, tem muita coisa ainda que tem que ser explorada nisso E espero que dê certo Porque quanto mais eles aumentarem a utilização do token EMIX Melhor pra gente, né? Mas não se eles colocarem isso daqui junto com a loja de Fiat Que é por dinheiro real ali Ficha de jogo E não recircularão evitando a inflação Embora obtidos principalmente por meio de transações Os Play Tokens Os Play Tokens também podem ser trocados por Reflect Tokens E aí aqui tem uma outra notícia que eles soltaram posteriormente Por isso que eu falei que a gente tinha a guardar E aí eu vou trazer as informações sobre o Reflect pra vocês Aí vem o X da questão Eles vão dar esse jogo exclusivamente com a receita do jogo A gente já viu jogos e eram dados exclusivamente pela receita ali E sempre vai diminuindo a receita do jogo ao longo do tempo Se não tiver ali uma utilidade muito grande pra isso vai ser um token de recompensa Que vai ser dado a Deus dará e que a galera só vai queimar Qual vai ser a recompensa disso? Se isso daí não tiver valor nenhum Ou utilidade nenhuma Então Fiquem ligados nas atualizações da OEMIX Porque eu sempre falo pra vocês Informação na Web3 é tudo Pra você saber como se posicionar E eu já vou entrar nos detalhes do Reflect aqui pra vocês E da OEMIX Pay Buyback Tá bom? Pontos primários O Prime Points Que é os pontos primários Funcionam como um sistema de milhagem dentro do ecossistema OEMIX Acumular Prime Points Eleva seu nível de Prime Points Desbloqueando benefícios especiais em cada nível Como passes VIPs, NFTs, airdrops e acesso antecipado ao jogo Detalhes mais sobre Prime Points vai ser aí divulgado posteriormente E olha só que interessante aqui Tá Eles estão te dando uma milhagem aqui A gente já conhece as milhagens dos jogos Quanto mais você compra Mais você ganha essas milhagens Pra geralmente utilizar em uma outra lojinha de milhagem Esse passe VIP aí é da onde? Esses NFTs é da onde? Airdrops? Do quê? Então a gente tem que ficar ligado Se isso daqui vai ser algum tipo de benefício Que vai fomentar a utilização da OEMIX, tá? Porque é pelo OEMIX Pay isso daqui Se vai fomentar a galera Comprar as coisas utilizando a OEMIX Pay ali Pra queimar os OEMIX Então resta a gente saber se isso vai dar certo também Recompra da OEMIX Projetado como um sistema de ciclo virtuoso O OEMIX Buyback aloca um mínimo de 4 a 5% da receita do OEMIX Pay E um dos benefícios de quando o jogo gerava algum tipo de receita Era o staking da Season E esses staking da Season A gente conseguia ver nitidamente Como o jogo não estava gerando nenhum tipo de receita para a empresa Então vamos ver aí Como a OEMIX pretende fomentar a galera de utilizar esse OEMIX Pay Tudo vai se basear se dentro desses novos jogos Ela vai colocar a moeda Fiat ou não Aí a gente vai ver qual é o tamanho da ganância aqui nessa parada Porque se eles colocarem moeda Fiat com mais benefícios ali do que a galera que compra com OEMIX Já fica mais difícil Depois a gente volta aqui e continua falando dos jogos Porque agora eu tenho que trazer os detalhes do OEMIX Pay, Buyback e do Reflect Do Reflect tem uma coisa muito interessante aqui tá O serviço do Reflect vai terminar Mas não é os dois serviços O Fusion e o Fision Só vai terminar o Fusion O Fusion era quando você pegava todos os tokens de jogos E transformava em um Reflect Eu fazia muito isso daqui tá Porque tinha momentos ali que você conseguia fazer um Fusion E tirar praticamente um OEMIX ali de lucro líquido Depois de quando você fazia o Fision Então quem utilizou muito Reflect sabe do que eu tô falando E agora com essa retirada aqui A gente só vai utilizar o Token Play Que é o novo Token que o OEMIX vai lançar lá com o OEMIX Pay E ele vai gerar esse Play Token E agora esse Play Token você vai trocar por Reflect no Fision Então a gente tem que ver aí como que vai funcionar direitinho E óbvio se você vier aqui no meu Youtube e escrever Reflect Você tem todo o guia passo a passo sobre o Reflect tá Eu trago aqui ó Como que você faz o passo a passo aí pra utilizar O OEMIX Play e o seu sistema de fusão com o Reflect tá Eu trouxe vários conteúdos sobre isso Então caso você tenha alguma dúvida do Reflect Volta nesses meus vídeos aí pra você entender como funciona o Reflect direitinho E eu também vou atualizar vocês quando esse serviço aqui do Play Token sair Pra gente fazer o Fision no Reflect tá Então vamos ver como que vai funcionar aqui Porque eles já disseram aqui ó Vamos voltar aqui ó Os Play Tokens também podem ser trocados por Reflect Tokens Então não dá pra saber também se é uma boa vantagem ficar com os Tokens Reflects ainda Pra trocar por Play Tokens ou vice-versa E aí a gente vai ter que ver quando isso daí lançar Mas vale a pena você ficar de olho tá Porque às vezes isso daqui pode dropar de preço muito significativamente E aí como que vai ficar depois dessas trocas pro Play Tokens A gente vai ver Mas isso não é recomendação financeira de forma alguma tá Eu tô te trazendo informação e os meus comentários E aí você vai decidir o que você vai fazer Agora o OEMIX Pay Qual é o propósito? O preço de um item é determinado por vários fatores Com custo de distribuição sendo uma parte significativa Ou o OEMIX Pay beneficiará usuários e empresas de integração Reduzindo custo de distribuição Ou seja, taxas da plataforma E por meio dessas economias Oferecendo benefícios adicionais na forma De Prime Points e Play Tokens Então isso daqui ó A gente já sabe que depende aí da receita do jogo tá Se o jogo não estiver fomentando você a comprar nada meu amigo Zero receita isso daqui já caiu por terra As empresas de integração podem obter vendas maiores com taxas mais baixas Enquanto os usuários podem utilizar Prime Points E Play Tokens de forma independente Para obter benefícios como itens de alta qualidade garantidos Itens de alta qualidade e da onde? De que jogo? Porque eles já estão dizendo que isso daqui vai ser implementado No Nightcrow e no Mirfor, tá? Nesses dois jogos Vai ser implementado esse sistema de OEMIX Pay Então você fica ligado se você joga esses games Porque no Nightcrow E eu falei, cara Eu falei isso pra vocês Jovem Padawan Aqui no meu vídeo sobre o Nightcrow E aquele caralhada de Tokens que eles tinham Eu falei, cara Eu sou a mãe de Ná Quando eu dei a minha opinião sobre isso aqui nesse vídeo Há oito meses atrás E agora eles viram a cagada que eles fizeram E estão mudando pra isso daqui Só que será que eles não vão fazer outra cagada? Tudo vai depender se eles não vão dar A possibilidade dos usuários Comprar com dinheiro real Não tendo essa possibilidade Sendo só o OEMIX Isso daqui pode ser muito bom Porque 100% da economia Do rendimento Vai ser baseado em OEMIX Beleza? Além disso, conforme anunciado durante o OEMIX Day O OEMIX Pay será integrado Às próximas linhas de jogos Legend of Mir Project M Que é o Mir 5 MetaTroys Dragon Saga E Crystal of Naramuns Cara, aí você entra na OEMIX Play aqui, meu amigo Vai em games Aí você vê aquela infinidade de jogo E a OEMIX falando que ela queria ter 100 jogos Até o final de Do ano passado E esse ano Ela fecha um monte de jogo E aí ela tem um monte de jogo aqui ainda no catálogo Um monte de jogo que ainda está como upcoming Como upcoming Vários jogos aqui Vários Vários Mas Só quatro que ela menciona Dois dela O MetaTroys Dragons Que é um Não vou expressar a minha opinião verdadeira aqui Mas que é um joguinho ali Meio ruim E era da Bora E aí eu não sei o que é que deu naquele jogo Que ele começou a colocar um monte de rede E o Crystal of Naramuns E todos eles planejados para 2025 Onde a gente já vai ter uma imensidade de jogos bons Lançados Tomando o seu tempo Fica muito difícil você acreditar que isso vai dar certo Fica muito difícil Como por exemplo Mars Quarto Já era Tá na Imutable Bad Mad Robots Imutable É o Jeff Que é da empresa do Metalcore Imutable Cara eles perderam todo o catálogo deles E aí vai fazer o que? E por que eles não citaram esses outros aqui? Esses outros não vai existir mais? Tá aqui só para enfeitar e dizer Que um dia vai ter? Porque até agora nada? Bem difícil né? Bem difícil esse anúncio da OEMIX aí E aí eles ficam dizendo que é tudo para 2025 Ainda por cima meus amigos Final de 2025 Legends of Mir O Mir 5 Depois de 2025 Para não dizer 2026 Isso daqui eu não vou nem comentar Misericórdia Crystals of Naramuns Começo de 2025 Mas meu amigo Se Rift Storm Já tiver lançado Que é na mesma pegada que isso daí Aí você pode vir aqui no meu YouTube E escrever Rift Storm Escreve aqui ó Rift Storm na lupinha Rift Storm Se Rift Storm já tiver lançado como Web3 Por que que você vai para Cristal of Naramuns? Me diga OEMIX Então a gente tem que ficar ligado aí nesses movimentos Mas para você saber como se posicionar com o seu dinheiro Que está dentro da OEMIX meu amigo Isso não é recomendação financeira Eu tenho um pouco de dinheiro meu ainda lá E eu tenho que saber como me planejar também E ao mesmo tempo que eu absorvo essa informação para mim Eu já transmito a minha opinião para vocês Demorou? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo aí Com muita informação e opinião Mas isso daqui não é para você ir lá e fazer o que eu estou falando aqui Eu provavelmente vou tirar os meus Mas aí você decida o que você vai fazer com os seus Moneizinhos que estão dentro da OEMIX Eu fico por aqui Se você gostou do conteúdo só com o dedo um like Valeu, valeu Até o próximo vídeo Fui